Oração Uma boa tarde a todos. Eu convido aqueles que quiserem ficar de pé para fazer a oração. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso caravio nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Senhor secretário, por gentileza, a chamada dos nobres vereadores. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Presente. Idalino Rodrigues da Silva. Juliano Marques de Lacerda. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acordo regimental, presidente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a nona reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Senhor secretário, por favor, a leitura da ata da oitava reunião extraordinária. Ata da oitava reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 13 horas do dia 28 de junho de 2013, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a oitava reunião extraordinária da Câmara de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Antônio Donizete Ferreira, que após saudar os presentes, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal, verificando haver coro regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram um livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias. Leitura da ata da vigésima reunião ordinária de 2013, matérias para o legislativo, parecer contábil, parecer jurídico, parecer da Comissão Permanente de Finanças, legislação e justiça. Projeto de Resolução 004-2013, que dispõe sobre a apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, Minas Gerais, referente ao exercício de 2004. Matérias para aprovação. Projeto de Resolução 004-2013, que dispõe sobre a apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2004. Após a leitura da ata da vigésima reunião ordinária de 2013, o vereador Ederson Luiz de Abreu Braga pediu que constasse em ata que, durante sua explanação na vigésima reunião ordinária, havia comentado que a administração do Hospital São José mencionou que não sabe, porque até hoje esse hospital não é filantrópico. E na mesma fala, o vereador Ederson Luiz de Abreu Braga salientou que ele, o hospital, deveria acelerar este processo, porque tem no governo federal programas que trocam serviços por dívidas. A vereadora Terezinha Célia do Carmo pediu que constasse em ata que, durante sua explanação na vigésima reunião ordinária, manifestou agradecimento à senhora Sônia, funcionária da UPA, por ter concedido apoio para favorecer tratamento de um paciente da comunidade de Novaes. O senhor presidente comunicou ter havido atraso do vereador vice-presidente à reunião, submetendo à deliberação do plenário sua permanência na sessão, havendo aprovação dos vereadores. Após este momento, o senhor presidente solicitou ao secretário leitura das matérias da pauta. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos de Oliveira pediu dispensa da leitura dos pareceres. Concluída a leitura das matérias, o vereador Aparecido Henrique Ferreira procedeu à leitura de um trecho do parecer contábil sobre a prestação de contas da Prefeitura do exercício de 2004, em que recomenda ao gestor melhor planejamento do município quando da elaboração da proposta orçamentária para evitar suplementação elevada. Os vereadores Adair Lopes de Souza e Adilson Pacheco Mariotti acompanharam a manifestação do vereador Aparecido Henrique. Não havendo mais oradores, foi colocado em votação o projeto de resolução 004, barra 2013, que dispõe, sob apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2004. Sendo aprovado por unanimidade, não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a oitava reunião extraordinária do ano de 2013, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, aqueles que concordam permanecem como estão. declaro aprovada a ata da oitava reunião extraordinária e será assinada pelos vereadores. Na parte do plenário. simplifica a presença. into. Amém. 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 Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das matérias do Legislativo Municipal. Emenda 01 ao Projeto de Lei 036, barra 2013. Altera-se o artigo 6º do Projeto de Lei 036, barra 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o executivo, o chefe do executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito, ora autorizado como a seguir 02.10.01.15.451.2601.1204.4.4.90.5100, ponto. Justificativa. A proposta de emenda ao artigo 6º do Projeto de Lei 036, de 2013, tem como finalidade descrever a classificação orçamentária da abertura de créditos especiais, conforme estabelece a legislação pertinente. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 1º de junho de 2013, Luiz Carlos de Oliveira, vereador. Pela ordem, senhor presidente, eu posso pedir a dispensa da leitura desse parecer contado? Se quer a leitura? Também quer? Vereador, a pedido de outros, da maioria, está querendo que faça a leitura? Ou melhor... Deixa eu fazer um jeito democrático, que parece que está dividido. Pode fazer a leitura. Eu pedi a dispensa, mas... Ah, não, nem precisa? Ah, está bom. Vamos ser bem democrata, não? Está certo. Pode prosseguir a leitura do parecer. Parecer contábil. Consulente, Câmara Municipal de Nova Serrana, Procuradoria da Câmara. Objeto. Projeto de Lei nº 36, de 2013, que trata da autorização para a contratação com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG Operações de Créditos, com outorga de garantia e da outras providências. Solicita a consulente parecer contarmos sobre a legalidade do projeto de lei supracitado. Fundamentação. Artigos 29, 30, 32, 33 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Resolução nº 40, barra 2001, do Senado Federal, publicada em 9 de abril de 2002. Inciso 2º, artigo 41 da Lei 4.320, de 17 de maio de 1964. O presente projeto de lei solicita autorização do Legislativo para contratar operações de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com objeto de financiar obras de infraestrutura urbana no âmbito do programa BDMG Urbaniza, no valor total de 3 milhões de reais. Em primeiro plano, gostaríamos de registrar que, de acordo com a LC 101, barra 2000, o proposto no presente projeto de lei se enquadra no conceito de dívida pública consolidada ou fundada. Vejamos o seu artigo 29. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Primeira, dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtudes de lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Os limites da dívida consolidada ou fundada têm sua regulamentação nos artigos 30, 32 e 33 da LC 101, barra 2000 e resolução número 40, barra 2001, publicada em 9 de abril de 2002. A LC 101, barra 2000, com o artigo 30, do prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o presidente da república submeterá ao, primeiro, Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6º do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7º, 8º e 9º do mesmo artigo. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do CAPT serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integram, constituindo para cada um deles limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do entendimento do limite, do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Artigo 32º. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles contratada direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Primeiro, existência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. Segundo, inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Terceiro, a observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Artigo 33. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou condições mobiliária ou externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidas. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar, será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encartes financeiros. Resolução nº 40, barra 2001. Artigo 3º. A dívida consolidada líquida do Estado, do Distrito Federal, e a partir do encerramento do ano de publicação desta resolução, não poderá exceder respectivamente a vide-resolução nº 20, de 2003. Segundo, no caso dos municípios, a 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, vezes a receita corrente líquida definida na forma do artigo 2º. Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o CAPT e a inobservância dos limites estabelecidos nos seus incisos 1 e 2, sujeitará os entes da federação às disposições do artigo 31, da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000. Na laje dos dispositivos acima, que norteiam a consecução de financiamento para investimento, entendemos que o presente projeto de lei atende suas exigências. Chamamos a atenção para o artigo 6º do presente projeto que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais. Artigo 6º. Fica o chefe do executivo autorizado a abrir créditos especiais destinado a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de créditos ora autorizadas. Ora, não podemos concordar com a redação do presente artigo, eis que o mesmo autoriza a abertura de créditos adicionais especiais, mas não descreve a classificação orçamentária do mesmo. Vejamos o que diz a Lei nº 4.320, barra 64. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, segundo, especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E, artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Conforme se depreende deste dispositivo, os créditos adicionais especiais acrescentam à Lei Orçamentária Anual nova classificação orçamentária. Assim sendo, não pode ser autorizado de forma genérica ou, previamente, na própria Lei Orçamentária Anual, como ocorre com os créditos adicionais suplementares, conforme preceitua o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Conclusão. O presente projeto de lei cumpre as exigências legais para a consecução de operações de crédito. Lei complementar 101.2000-2000 e resolução número 40-2001 do Senado Federal. Neste aspecto, não existe óbice para a sua aprovação no que concerne à exigência para a abertura de créditos adicionais especiais. Entendemos que o mesmo não atende às exigências da Lei 4.320, março 64. Eis que não demonstra a classificação orçamentária a ser acrescida a lei orçamentária do exercício. Para esta situação, sugerimos que seja solicitado junto ao Executivo Municipal o que incorpore ao presente projeto a descrição da classificação orçamentária que será acrescida à lei orçamentária anual. Cumprida esta exigência, contida no artigo 41 da Lei 4.320, barra 64, entendemos que também não existe óbice para aprovação do mesmo. Esse é o nosso entendimento. Sobre censura, Belo Horizonte, 26 de junho de 2013. Mercury, assessoria e sistema limitado. Francisco de Assis Viana. Parecer jurídico do projeto de lei 036, barra 2013. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei 036, barra 2013, pretende contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito até o limite de 3 milhões e da outras providências. Encarregar de examinar os aspectos formais e materiais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Importante destacar que o valor a ser contratado, 3 milhões, em relação ao orçamento anual do município, ao meu sentir, dispensa a análise prévia do setor contato. Em relação à redação da linha C do artigo 4º, entendendo que a palavra contato foi equivocadamente inserida. Entendo ser contrato a palavra correta. No mais, não vislumbro nenhum impedimento, nem impeditivo, a tramitação do projeto em comento. Os demais artigos percebem-se apenas questões de mérito que não afrontam a legalidade. Por esta razão, entendo não ser competente para discorrer sobre tais. Sendo assim, o projeto em tela, sob a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emita o parecer sob censura favorável à tramitação do mesmo. Nova Serrana, Minas Gerais, 25 de junho de 2013. Alessandro Virgulino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Parecia sobre o projeto de lei 036-2013, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 036-2013, que autoriza o município de Nova Serrana a contratar, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e de outras providências. Foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto de lei 036-2013, pleiteia a autorização do Legislativo Municipal para celebrar operações de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com o propósito de financiar obras de infraestrutura urbana. Ao analisar o projeto em estudo, o vereador Luiz Carlos de Oliveira propôs que fosse incorporada ao presente projeto, mediante emenda, a descrição da classificação orçamentária. Por não haver impedimento legal, segundo os pareceres contábil e jurídico desta Casa, e sendo de relevância para o município, manifesto parecer favorável à aprovação do projeto em comento. O relator e o vice-presidente manifestam-se favoráveis à aprovação do projeto de lei 036-2013. O vereador Ederson Luiz de Abreu Braga manifesta-se contrário à aprovação do projeto. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 036-2013. Voto vencido do vice-presidente, vereador Ederson Luiz de Abreu Braga. Salve, sessão. Só a questão sobre o parecer, presidente, que a minha fala não foi colocada, só o voto, foi colocado o voto contrário. Então, mais tarde, eu queria a permissão do senhor para ele poder estar falando sobre esse veto, esse voto meu que foi contrário e por quê. Sim. Obrigado. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 036-2013. Voto vencido do vice-presidente, vereador Ederson Luiz de Abreu Braga. Sala de sessões, José Batista de Freitas, 1º de junho de 2013. E dali no José Rodrigues, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 036-2013, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Relatório de autoria do vereador, ou melhor, do Executivo Municipal, o projeto de lei 036-2013, que autoriza o município de Nova Serrana a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Foi encaminhado a esta comissão para a análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Ao proceder ao estudo do projeto de lei 036-2013, evidenciou-se sua relevância para o município, tendo em vista a tratagem de autorização para contratar operações de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com a finalidade de financiar obras de infraestrutura urbana e, com isto, beneficiar a população de Nova Serrana. Neste sentido, manifesto o parecer favorável à sua aprovação. Manifestação acompanhada pelo vice-presidente desta comissão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 036-2013, Sala de Sessões José Batista de Freitas, 1º de junho de 2013, Juliano Marques de Lacerda, relator, e Antônio Lais Barbosa, vice-presidente. Neste momento, eu coloco para discussão a emenda ao projeto de lei 036-2013. Presidente, só queria fazer um comunicado aqui, presidente. Essa casa tem que respeitar o regimento interno dessa casa e respeitar os vereadores. O que foi feito hoje na minha comissão é um desrespeito com a minha pessoa e com essa casa, presidente. Aqui está escrito, presidente, só o presidente da comissão tem o direito de convocar uma extraordinária. Fizeram uma extraordinária sem eu saber? Isso é um absurdo. Esse parecer dessa comissão, presidente, ela não tem validade, não. Eu quero que retire esse projeto e passe na minha comissão. Me respeita como presidente. Sempre faço de tudo para respeitar uns aos outros, respeitar os colegas de trabalho, respeitar o senhor, o presidente dessa casa. Agora, isso é um descalço, isso é um absurdo. É um absurdo. Aqui dizem que o presidente da comissão tem a mesma prerrogativa do presidente da casa. Só cabe o senhor convocar uma extraordinária. Agora, eles vão fazer uma extraordinária na minha comissão sem o presidente convocar? Quem convoca uma extraordinária é o presidente. Isso é um absurdo. O que fizeram na minha comissão hoje é um absurdo. Então, eu peço que desconsiderem esses pareceres, essa reunião, volta o projeto para a minha comissão, dá o parecer. Isso aqui é brincadeira. Está se vindo de brincadeira. Fazer uma extraordinária, ser um presidente. Quem convoca a extraordinária? Então, eu peço ao senhor que retira e pede o projeto para passar na minha comissão. Eu exijo que me respeita. Respeita a minha comissão, meu trabalho. Está brincando com isso. Isso aí é brincar de ser vereador. Isso é brincar com o povo. Então, eu peço ao senhor que retire esse projeto e passe esse projeto na minha comissão. O senhor faz questão. Só um momento. Senhor, eu te salva. Alguém. Quem vai passar desse aqui, hein? Do Laércio e do Juliano? Agora o seguinte. Ele, você tem que ver... Obrigado. Procuradora, vereador, na ausência do presidente da comissão, o vice-presidente pode assumir e fazer a convocação, a reunião. Isso, mas para ele fazer a reunião, presidente, o presidente da comissão primeiro tem que convocar ela. Quem convoca é só o presidente. Eu estou falando da convocação, não convoquei ninguém para a extraordinária, não. Como é que você vai fazer uma extraordinária se eu não convoquei? Eu sou o presidente da comissão, cabe a mim fazer a convocação. Lei no 45, inciso 2, extraordinária convocada somente pelo presidente, mediante ofício com seis horas de antecedência. Isso fez uma extraordinária se o presidente convocar? Não existe isso. E eu gostaria muito, senhor presidente, que fosse respeitado o meu direito como vereador e como presidente dessa comissão. Eu vou atender o seu pedido igual você quer que retira o projeto. Esse, passa na minha comissão. Porque essa aqui não tem validade para mim, não. No meu conhecimento não tem, não. Extraordinária cabe só o presidente convocar. Presidente, pela ordem. Olha, o que o senhor acabou de dizer aí, está no artigo 43. O presidente, em sua ausência e impedimento, será substituído sucessivamente pelo vice-presidente e secretário desta ordem. E nós tivemos na sala do nobre vereador, o mesmo não quis, as portas estavam abertas, não quis participar da reunião. Então, esse artigo 43 nos assegurou a fazer a reunião. Vereador, mas em reunião ordinária. Ordinária te dá esse direito, vice. Agora, em extraordinária, não. Só cabe o presidente convocar a extraordinária. Pela ordem, presidente. Eu queria só salientar o seguinte, falo só as minhas palavras do Osmar, porque o artigo 43, isso é pela ordinária. Pela convocação extraordinária, é bem claro no artigo 45, no parágrafo 2, que diz que será convocado, por uma convocação escrita pelo presidente. Pela ordem, presidente. No inciso primeiro, está aqui, da reunião de comissão. As comissões somente deliberam durante suas reuniões, que podem ser ordinárias as que se realizam uma vez por semana, de segunda a sexta-feira, em dia, horário e local fixados por elas próprias, independente de convocação. Inciso segundo, extraordinárias, as que realizam em momento distinto do previsto para as reuniões ordinárias, mediante convocação escrita do seu presidente de ofício ou a requerimento, com antecedência mínima de seis horas. Inciso primeiro, a antecedência prevista no inciso dois, poderá ser dispensada, desde que essa decisão seja aprovada pela maioria dos membros efetivos da comissão no início da reunião. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. No caso que se trata desse inciso, se fala só de antecedência. Não está falando de solicitação do presidente, não. Antecedência de horário, interpretação. Eu quero deixar aqui bem claro que o presidente dessa casa atendeu um pedido do chefe do executivo que convocasse essa reunião. devido que o tempo dele era curto, porque conseguisse esse recurso para município, por isso que eu convoquei. Que pessoalmente eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, convocar em cima da hora. Como ele me procurou e pediu, eu fiz a convocação. Agora, eu queria só perguntar ao nobre vereador Osmar, sexta-feira, você foi comunicado dessa reunião? Foi. Sim. Eu vou fazer o seguinte, o que me cabe. Ele quer que retira o projeto. Ficou claro, não é? Não sei se mais alguém quer. Eu vou ter que pôr a deliberação do plenário se quer que tire um projeto desse para o executivo. Pela ordem, presidente. Bom, eu queria explicar, primeiramente, boa tarde a todos, nobres pares dessa casa legislativa. Explicar também para os internautas que nos assistem, o pedido do chefe do executivo para que votássemos esse projeto com urgência, é porque hoje se encerra o prazo para que ele não perca esses três milhões de reais, que será, deixou bem claro o projeto, para a infraestrutura do município. Inclusive terminar o asfalto que foi começado no concesso ali, às ruas, às pontas de ruas, no bairro de São Geraldo também já foram avaliadas, serão asfaltadas. Então, se esse projeto não for votado hoje, nós estaremos votando no retrocesso. Concordo plenamente com o nobre vereador, mas esse projeto deu entrada nessa casa no dia 14 de junho de 2013. 14 de junho de 2013. Ele foi passado, foi pedido um parecer jurídico no dia 19 de junho de 2013. Então, eu vejo que por parte do executivo não houve pressa. Se houve lentidão, foi por parte dessa casa. Agora, nós votarmos contra Nova Serrana, daqui a pouco essa casa legislativa estará em recesso. E o chefe do executivo volta a dizer, ele só pediu para que fosse marcada, já que não, desde o dia 19 de junho, nada aconteceu, por isso que houve esse pedido para que nós o ajudasse, em outras palavras, para que ele não perca 3 milhões de reais que será investido em infraestrutura do município. Eu voto a favor, não aceito, dispensa desse projeto em nome do povo de Nova Serrana. Do mais, muito obrigado. Pela palavra, presidente. É o seguinte, presidente, jeito de perder esse projeto, acho que o nobre vereador, acho que não está se sabendo. Porque esse recurso, ele já está alocado há muito tempo, desde 2012. São 6 milhões, constam no nosso orçamento, em 2013. Tem um contrato assinado, contrato assinado, para prestação de serviço. Tem um valor que foi liberado, 6 milhões, 438 mil, 618,98. Tem um valor do recurso que já foi executado, que foi 3 milhões, 432 mil, e esses 3 milhões a qual está querendo é para terminar a execução que já está prevista no próprio contrato que foi feito com a empresa, a qual foi deliberado para ela fazer. Até me causou um certo negócio que nem o advogado não sabia desse contrato. Do advogado da prefeitura. Conversei com o Domingos, pelo telefone, na minha comissão, ele me falou que o contrato está vigente. Então, não tem como perder isso, não. O dinheiro está lá, é só chegar e fazer. A empresa, a licitação, a medição, os bairros, as ruas a qual vão ser colocados, os caçamentos, o tapa-buraco, está tudo aqui. Então, vamos ter certeza nessa situação. Não vai perder dinheiro, não, se o executivo quiser. O dinheiro está lá. É só pegar e cumprir o que já está feito. Agora, não sei porquê, até que quando eu falei na minha comissão, colocaram no meu parecer, eu não sei porquê estão querendo fazer outro convênio. Não entendo. Se a empresa fez tudo certo, licitou, fez as medições, está executando o serviço, tanto é que ela está aí na nossa cidade prestando o serviço, e agora, de uma hora para outra, quer 3 milhões para fazer outro convênio. Se já está lá o dinheiro, é só pegar com o banco. O programa, esse programa já existe, já existe, ele há muitos anos, desde o governo Aécio. Então, presidente, eu acho que não tem, a questão que eu coloco, é que não tem como fazer, precisar de fazer outro convênio, se já existe, já existe um autorizado pela Câmara antes de nós, que foi analisado todos os pareceres também, e a execução do serviço já está sendo feita. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, vereadores, o público presente, os internautas que nos acompanham. Eu quero dizer aqui que, primeiramente, eu sou solidário aqui com o presidente do meu partido, PRP, Osmar Santos, e sou solidário também, e deveria, e deveremos todos ser com o regimento dessa casa, porque, se tirar o regimento, nós estamos perdidos aqui, e se nós temos medo para consultar, como já foi dito, que ele é a bíblia dessa casa. Não acho que é A, nem B, nem o presidente, nem ninguém pode passar por cima do regimento. Então, nós temos que seguir. Essa casa aqui, ela não tem que trabalhar com urgência, emergência também, outra coisa que eu vou falar, uma coisa do entrar do dia 14 aqui, não passou pela nossa comissão, não é, novo presidente? Não foi convocado, comissão de saúde, saneamento, que eu acho que está na parte de obras também, o saneamento, não foi convocado nossa comissão, eu não tenho conhecimento do projeto, eu estou entendendo aqui pelo que o novo vereador Edinho está falando, que eu também já vi essa liberação de recursos com a Empreser, o contrato está vigente, é para o asfaltamento dessas ruas, eu já até fiz a indicação aqui, porque sei desse trabalho também que já está lá, lembrando o executivo que ele pode terminar as ruas do bairro Concesso, que já está ali o contrato, então, eu acho que simplesmente está querendo trocar o nome de empresa, pelo menos esse projeto não passou na nossa comissão, eu estou falando, eu estou perdido, dia 14, me falaram hoje, me convidaram hoje para essa reunião, então, convidaram, não foi nem convocaram, não, convidaram, então, eu estou perdido, perdido, por quê? Não estudamos o projeto nem na nossa comissão, e se já existe lá o contrato e o dinheiro liberado, é apenas trocado de empresa, eu acredito, então, está bastante confuso, o nobre vereador que não convocou a comissão dele também, então, está muito confuso, agora, 3 milhões que vai ser liberado para a construção das ruas, espera aí, nós temos 3 milhões lá liberados já, inclusive com o contrato vigente, com a empresa, as ruas são as mesmas que o nobre vereador Cláudio Kendi acabou de citar, e elas estão aí, passa cópia para ele, o nobre vereador, para todos aí, porque essa cópia é muito importante, está mostrando todas as ruas que vão ser asfaltadas, os logradores, tudo direitinho, contratado, é só mandar a empresa fazer, o dinheiro dá lá, agora nós vamos pegar, levantar outro, eu, não passou na minha comissão, mas o que eu estou entendendo aqui, é isso, é trocar de empresa, simplesmente isso, então, o dinheiro já está na conta, ninguém está votando contra o dinheiro, não, nós não vamos votar contra um recurso para Nova Serrana, jamais, nós estamos aqui para ajudar, até buscar mais recursos, onde nós tivermos, mas se já está o contrato ali vigente, para qualquer cidadão ver, e vigente, para que votar a mesma coisa, essa fachada aí, para ficar mudando de empresa? Muito obrigado. Pela ordem, presidente, até onde eu sei, até onde eu sei, eu participei, no ano passado, ainda era na Câmara Antiga, da prestação do ex-prefeito, prestação de contas, até onde eu sei, a dívida com a empresa é, é de quase um milhão de reais, agora papel, nobre vereador, sem querer faltar com respeito com o senhor, papel aceita tudo, agora eu quero saber do dinheiro, e outra coisa, empresé não vai fazer serviço nova serrana, não, porque não pagaram empresé, quase um milhão de reais, está devendo a empresé, até onde eu sei, o senhor me desculpa, mas é só isso. Então, novo presidente, pela palavra, presidente, então, até quando, eu acho que você deveria, no vereador, como fiscalizador, se aprofundar mais nos assuntos inerentes ao município. Pela ordem, presidente, olha, cada vereador aqui, toda sessão, faz as indicações, e pede, exige que o prefeito realize obras. O povo de Nova Serrana, depois de seis meses, não quer saber se o município está devendo ou não, quer obras. E, para que o prefeito realize obra, é necessário dinheiro. Se já existe contrato, por que esse dinheiro não vem? O prefeito jamais iria fazer um contrato novo, se existe um. Eu acho que nós temos que analisar bem, esse projeto não pode sair de pauta, ele deve ser passado hoje para aprovação. Esse é o meu entender. Presidente, gostaria de... Por isso que eu pedi, que eu pedi que esse projeto passasse pela minha comissão. Porque eu já pedi documentação junto ao banco para saber realmente se é verdade ou mentira. A gente não pode afirmar se existe ou não existe. Então, eu pedi documento para isso. Por isso que eu quero que esse projeto passe na minha comissão. Porque eu não sou contra o projeto, não. Mas se já tem o dinheiro, vamos usar o dinheiro que tem. Então, pedi documento junto ao banco para esclarecer isso. Bom, gente, pelo que eu estou vendo, está muito complicado. Se for para nós ficarmos nessa discussão aqui, é riscado não chegar a lugar algum. Mais alguém quer comentar? Senhor presidente, eu quero saber se vai ser atendido o pedido do nobre vereador lá. Vai retirar ou não vai? Porque... Então, aqui, veja bem, nós estamos aqui com uma conduta no ar. Ele solicita que retira. Já vai para a discussão? Não. Então, primeiro vamos ver se vai discutir ou se não vai discutir. Então, vamos saber agora. Aqueles que quiserem que retirem, vou perguntar nome por nome. Quem quiser que retire, fale sim. É para retirar. Quem quiser que fique, ou melhor, fique, fique sim. Quem não, né? Fica melhor assim? Não, melhor. Você quer que o projeto fique? Sim ou não? Claro que sim. Eu posso... A reunião pode ser suspendida por cinco minutos? Agora, nesse momento, eu vou partir para a decisão. Sim. Eu quero primeiro, podemos até suspender, mas agora, pode ser suspendida com ele retirado ou não. Porque nós não vamos chegar a alguma coisa. A pessoa quer que ele continue ou que ele fique? Eu quero que continue. Terezinha? Sim, continua. Continua. E o Dalílio? A Daír? O regimento já está claro, né? Eu acho que nós estamos discutindo o regimento, ou discutindo aqui, vamos mudar o regimento hoje? Vai valer isso? Não, a pergunta é se o projeto fica ou sai. Pois é, mas o regimento está falando que tem que passar pela comissão dele. Nós vamos mudar o regimento hoje também? Você não entendeu a pergunta. Eu entendi, só que eu vou... Fica ou sai? Eu vou pelo regimento, passar pela comissão do vereador. Por exemplo, então, responde sim ou não? Passar pela comissão do vereador. O presidente precisa colocar em votação para tirar o projeto, para passar na minha comissão? Porque o nobre vereador me fez a pergunta... Isso aqui não há discussão, presidente. É tirar o projeto de votação, presidente. Isso não tem que discutir, não. O projeto tem que passar na minha comissão, presidente. Solicite e suspende a pedido do secretário. Pois é, porque o senhor Henrique me fez uma pergunta muito boa. Eu solicito, senhor presidente, que a gente suspende a reunião, senhor presidente. É porque, pois eu sinto, eu vou só te falar, o senhor Henrique fez uma pergunta muito clara. Nós estamos discutindo uma coisa que não sabe se vai haver... Por isso, pedido do secretário, senhor presidente, eu também peço, suspende a reunião, senhor presidente. Já começou uma votação aqui e ela tem que terminar, verdadeiro? Deve ficar, sim, o projeto. Vamos para a votação dele. Pidalino, Cíndio, já falou. Senhor presidente, eu peço que retire, então. Se não pode suspender para a gente dialogar, peço que retire. Senhor Henrique, retira? Retira o projeto. Retira. Luiz? Não. Juliano? Retira. Então, está suspenso por cinco minutos. Tchau. 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 desse projeto, né? Pelo que ficou conversado lá dentro, né? Aqui não tem como vai e volta, não é assim, ou sim ou não, né? Vou perguntar, consultar a mesa, né? Que eu estou vendo que vai gerar prejuízo para o município. Mas quem vai decidir é o plenário. Você concorda que retira esse projeto, vice-presidente? Volta a dizer não. Primeiro secretário, retira o projeto? Não. Segunda secretária, retira o projeto? Minha palavra é uma só, não. Alguém quer comentar sobre a emenda do projeto? O presidente, só comentar que ficou seis a seis. Está retirado do projeto? Só para manter a votação, segundo a procuradora, é só a deliberação da mesa. Para ele não passar, que aí são dois terços. Pela ordem, senhor presidente. Então, para que fez a votação? O presidente não pode desempatar, não? Eu fico meio em dúvida das ações dessa casa. Ô, senhor presidente, eu gostaria que esse plenário aqui não tivesse intervenção, como está ocorrendo constantemente nessa casa. Essa casa aqui precisa realmente de mais organização, porque a situação aqui dessa casa está complicada a cada dia que passa. a procura da procuradora da casa, ela pode ficar aqui. Não na reunião, não no plenário. Alguém quer comentar? Em votação, está emenda. Senhor presidente, assim, eu, na verdade, essa emenda, eu nem conheço ela. Essa emenda. Entendeu? Eu nem sei que emenda é essa que está saindo aí. Entendeu? Só estou falando isso para o senhor, porque não passou na minha comissão, não tem uma instrução desse processo, porque é um negócio muito difícil para nós. É um negócio delicado, é um negócio, eu estou falando para o senhor, com a experiência que a gente tem, é um negócio muito delicado isso aí. Porque gera-se uma dúvida no plenário, o plenário está em dúvida, existe esse dinheiro, não existe esse dinheiro, um fala que vai dar prejuízo, outro fala que não vai dar prejuízo. Eu creio que isso tudo é uma ansiedade, entendeu? Muito grande. Eu acho que o legislativo não pode passar por isso, porque o legislativo, o plenário, ele é soberano para tomar as suas decisões, eu acho que o plenário tem que ouvir, por exemplo, o anseio de todo mundo, é porque vai perder dinheiro, não vai perder dinheiro. Quer dizer, existe o dinheiro, não existe dinheiro. Eu creio que aqui, estava formalizando, as duas comissões, estava pedindo para que o banco manifestasse se realmente existe o dinheiro lá, se esse dinheiro está lá realmente, porque ninguém aqui é contra a Nova Serrana e nem quer dar prejuízo, não. Nós não temos entendimento sobre, eu te garanto para o senhor que eu não tenho entendimento disso aí, se eu votar sim, ou o contrário, eu não sei do que estou votando. Eu vou ser claro com o senhor, eu não sei o que eu estou votando. A verdade é essa. Obrigado, senhor. Da mesma forma, eu, presidente, não passou na nossa comissão de saúde. Estou conhecendo agora, mas tem dois lados aí que a gente está vendo, né? E volto a dizer, eu atendi um pedido, é uma solicitação do chefe do executivo que fizesse uma reunião extraordinária, que o tempo era o último dia hoje. Então, por isso que eu convoquei, embora sabendo que o tempo era curto. Por isso que eu atendi uma solicitação dele que convocasse essa extraordinária. Sei que um projeto tem 45 dias para ser apreciado. Você mesmo sabe disso? Aqui não pode ficar assim, no meio, ou sim, ou não. Eu, de antemão, senhor presidente, eu digo para o senhor que eu voto o contrário por não saber o que eu estou votando. A verdade é essa. Não sou contra o Progresso Nova Serrana e sou um neo-serranense e jamais vou ser contra. Só que eu estou sendo contra uma matéria que eu não tenho conhecimento. Certo. Pela ordem, presidente. Eu só queria dizer que foi um pedido do chefe do Executivo, essa mesa, a diretora, acatou o pedido e nós contávamos com a compreensão dos nobres pares dessa casa. se tem algo que não é legal, se existe dinheiro lá, foi da gestão passada. Eu acredito que o chefe do Executivo, jamais, sabendo que lá na conta tem três milhões, ele ia pedir mais três. Então, o que está acontecendo aqui hoje, no meu entendimento, seria democracia votar esse projeto, votar no progresso de Nova Serrana. Agora, se há ilegalidade, vamos fiscalizar, vamos procurar saber onde está o erro, tudo mais, é só isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos para a votação. Primeiro, a emenda, né? Presidente, pela ordem, nessa votação, todos os três votam, não é isso? Sim. Sim. eu vou fazer o que está acontecendo. Eu vou fazer o que está acontecendo. É isso? Sim. Eu vou fazer o que está acontecendo. O que está gerando, gente, é desconfiança do executivo, é? Então esse assunto eu acho que não deve ser mais comentado, porque não vai chegar a lugar algum. Está aprovada. Está aprovada por a votação da emenda. Dez votos a favores. Passamos para o projeto. Está aprovada por a votação da emenda. Está aprovada por a votação da emenda. De solicitação de urgência do chefe do executivo, sexta-feira, quatro a quatro e meia da tarde, gente. Vamos para a votação. Está aprovada por a votação. Aperta o C, peraí. Aperta o C. Três, seis, nove. Por nove votos, por muita polêmica, o projeto foi aprovado. Eu entendi as preocupações dos novos vereadores. Vou deixar aqui de público, falei com, vou conversar com o chefe do executivo, que mande projeto, no mínimo, com 20 dias de antecedência, porque é muito difícil para mim convocar vocês de última hora, assim. Agradeço a presença de todos. O projeto está aprovado. Não havendo mais nada, declarar. Está encerrada a sessão. Obrigado. O projeto está aprovado. O projeto está aprovado. O projeto está aprovado. Obrigado. 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 Obrigado.